A agência Brasil Central comemora algo nunca antes visto na história da agência e que será um divisor de águas na qualidade do serviço prestado ao Estado. É a parceria inédita com a Receita Federal em Goiás. Acompanhe os detalhes na reportagem de Mariana Távora. A Brasil Central comemora um feito inédito na história da agência. A parceria com a Receita Federal em Goiás resultou na doação de dezenas de equipamentos de tecnologia e informática que vão mudar a história da qualidade do trabalho desenvolvido pela agência e da imagem e som que são transmitidos para todo o Estado de Goiás e também para o mundo através do YouTube. Os equipamentos de última geração e, portanto, de altíssima qualidade vão contemplar todos os departamentos da Brasil Central. A entrega desses aparelhos demonstra como a agência Brasil Central está interessada em cada vez mais levar para os goianos um material de qualidade, notícia de qualidade na hora em que ela acontece. Como o jornalismo da TV Brasil Central é integrado entre TV e rádio, a partir do momento que se investe na TV, se investe também no jornalismo das rádios, porque o conteúdo que é transmitido na TV é transmitido nas rádios também, ou seja, informação de qualidade em qualquer veículo da agência Brasil Central. A entrega dos SSDs vai agilizar bastante na questão da programação, que a gente sabe que o pessoal trabalha incansavelmente 24 horas por dia para entregar uma programação bacana para os nossos ouvintes, sem contar o HD externo, o sistema de backup que a gente recebeu também, que vai deixar a nossa segurança dos dados muito mais eficiente. Chegou uma hora muito importante, principalmente para o Diário Oficial. Queremos agradecer esse momento histórico. É uma forma muito inteligente de estar nos doando esses equipamentos para o destino certo. Todas as imagens e também as entrevistas que você acabou de ver nessa matéria foram feitas com esse celular aí, um iPhone. E são esses aparelhos que estão sendo utilizados pelas equipes de reportagem. O Tiago foi quem gravou essa matéria. Facilita, Tiago, o trabalho? Facilita bastante. Com o celular, a gente já tem até três tipos de lente que a gente pode estar usando. Às vezes a gente está num espaço pequeno, que a gente já pode colocar a lente grande angular, que já resolve o problema. E de onde eles estão, eles podem enviar os arquivos, não precisa esperar chegar na TV. Pode descarregar para depois enviar para o editor, para montar o material, né? Todos os computadores vão passar para um upgrade, né? Então, assim, vão ter SSDs que são mais rápidos que os HDs normais. A rapidez na edição, a abertura dos programas, tudo vai melhor na leitura dos arquivos. E vai garantir também uma melhor integração com a ABC Digital, por meio de vídeos que os repórteres vão mandar em tempo real, além do nosso canal direto de comunicação com a sociedade, por meio de celular, Branca do Povo. E a cerimônia de entrega desses equipamentos aconteceu no estúdio Ligia Hassi, e contou com a presença de dezenas de servidores da Brasil Central. Emanuele Winder acompanhou. A agência Brasil Central recebeu na Receita Federal uma doação com cartões SSD e também aparelhos telefônicos. Serão utilizados por cinegrafistas, produtores e repórteres, além de outras finalidades. A gente está muito feliz de ter novos equipamentos para a gente produzir cada vez mais e com mais qualidade para o nosso público goiano. Ali estão os equipamentos, mais de 100 mil reais, numa demonstração de parceria capaz de fazer a diferença. É qualidade, quantidade, para que todos possam desempenhar cada vez melhor o seu trabalho. Esses equipamentos são frutos de um crime chamado descaminho. Descaminho é a importação de um bem que é legal de forma irregular, que é sem o pagamento do imposto. A gente apreende essas mercadorias. São mercadorias originais, são mercadorias que têm o selo da empresa e tudo, mas não houve o pagamento do imposto. Essa parceria só acontece porque a agência Brasil Central faz parte do governo de Goiás. E o governo de Goiás, através do governador Ronaldo Caiada, dona Gracinha, do Daniel Vilela, assim como lá na Assembleia Legislativa o presidente Bruno Peixoto, tem um trabalho de credibilidade junto à Receita Federal. E através desses nomes a gente pôde conquistar essa confiança da Receita Federal, que nos presenteou com equipamentos de extrema qualidade, de ponta e que vão ser úteis, tanto para nossas formas de transmissão, mas também para a parte da gestão administrativa e jurídica. E a gente quer muito agradecer à Receita Federal por essa parceria. Eu sei que ela é duradoura, tenho certeza que ela veio e virá contribuir com todo o povo goiano. Legenda Adriana Zanotto